Depois de alguns meses em período de beta, finalmente a versão 5.0 do firmware do PlayStation 4 chegou para os usuários. Ao total, são 347 megabytes. A atualização traz um sistema de contas para a família, melhorias no gerenciamento de amigos e suporte a torneios, entre outras novidades. Entre elas, agora você pode fazer streaming a 1080p e 60 quadros por segundo. E isso, claro, no PlayStation 4 Pro. E aqueles que usam o PlayStation VR agora podem ter acesso às mensagens e comentários durante a transmissão ao vivo. O headset também passa a ter suporte a surround virtual com 5.1 e 7.1 canais. O novo sistema de amigos poderá separar a sua lista em grupos. Assim vai ficar bem mais fácil localizar aquela turma para fechar uma jogatina. Antes, você tinha que procurar em uma imensa lista até encontrar o seu amigo. Isso, com certeza, vai ajudar muita gente. No caso, agora ele vai funcionar assim, por exemplo. Se você tem um grupo de amigos que joga Raybon 6, você poderá criar uma nova aba com o nome Raybon 6 para convidar seus amigos para participar deste grupo. Assim, toda vez que você ficar online, é só entrar na lista e convidar automaticamente o pessoal que está lá. O Quick Menu também foi atualizado, agora mostrando os convites e os downloads. O sistema de gerenciamento de família agora vai substituir as contas principais e secundárias. No caso, os usuários podem definir uma conta chamada família. Assim, você poderá restringir o conteúdo para certos membros. Uma criança, por exemplo, você poderá restringir o acesso dela à internet, pare e conteúdos impróprios em games. Como eu disse, a atualização já está disponível para download, com um total de 347 MB. Então corre lá para começar a fazer um download e mais tarde você ter aquela jogatina bacana com seus colegas. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui!